Bem pessoal, vou fazer esse vídeo pessoal do grupo de cache, né, sobre a memória. Como melhorar sua memória, a minha memória tá fraca, o que eu posso fazer. E eu vou explicar pra vocês o que tem desse tema de inverdades, que as pessoas replicam essas inverdades, né. E que tem de conhecimento científico sobre o tema, né. Vamos lá. A memória é uma capacidade de ser humano que realmente diferencia a gente dos outros animais, né. O ser humano tem essa capacidade cognitiva, né, de pegar informação, usar aquela informação em vários momentos, né. Olhar aquela, buscar aquela informação às vezes de forma criativa, de forma crítica, né. E a gente, isso que faz o ser humano ter consciência e diferenciar ele dos outros animais. Por isso que todo mundo tem muito medo quando fala de falha de memória. Teve um paciente que me falou uma coisa que eu repito pra outros, que ele fala assim, Ah, Júlio, eu cresci minha vida inteira desconfiado das outras pessoas, né. Mas agora eu tô desconfiado de mim mesmo porque minha memória não tá boa. E realmente, imagina a situação que você tenta lembrar uma coisa, olha alguém, um fato, você tinha que fazer alguma coisa e você não lembra, né. Realmente essa situação é difícil e é muito frequente. E aí vamos lá dividir a primeira coisa por faixa etária. A população jovem tem que ficar muito atenta a transtorno de ansiedade e depressão. Porque são duas causas importantes de piora da memória. E aí eu vou distinchar pra vocês entenderem. Já tem estudos, ressonância funcional, mostrando que a parte da memória é afetada por essas duas doenças. Com comprovação científica. E aí quando a gente olha pra população jovem, é a principal causa de queixa de memória. Além disso, é muito comum tanto paciente com ansiedade e depressão ter um problema de atenção. Então o que que acontece? Pra você fixar uma informação, você tem que prestar atenção naquela informação, pegar aquela informação, guardar aquela informação e usar aquela informação quando é necessário. Se você não tá com sua atenção boa, você não vai pegar aquela informação. Então normalmente o paciente com transtorno de ansiedade e depressão tem um problema neste momento, né. Mas as ressonâncias funcionais também mostram o paciente com ansiedade e depressão com mudanças estruturais na região responsável do hipocampo, responsável pela memória. Ou seja, não só esse problema da atenção, mas também problemas estruturais. Por isso você deve tratar ansiedade e depressão caso você tenha essa doença. E sua teixa muitas vezes pode ser exclusivamente da memória. Aí o médico puxando, conversando com você, descobre que você tem outras causas. E aí vem a população acima dos 50, geralmente acima de 60 anos de idade. Que é no processo de envelhecimento normal, uma das áreas do nosso cérebro que ficam piores é da memória. Ou seja, é um processo natural de todo ser humano ter uma piora nessa parte de memória. Você pode falar, mas minha mãe não tem, minha mãe tem 80 anos, a memória é ótima. Claro, existem exceções. Mas naturalmente o nosso corpo envelhece. Eu gosto do desenho do paciente da nossa agilidade, da força muscular. Claro que você conhece uma pessoa de 60, 70 anos, que é muito forte. Mas naturalmente o jovem de 30, 40 anos, ele vai ter o ápice da força muscular dele. Depois a tendência é ter um declínio. Ah, Júlio, mas fulano é alterofilista. Existem exceções, mas a regra normalmente é essa. Você vai limitar de tudo pra você limitar na regra. Mas normalmente se acontecer uma piora de sua memória com a idade, não fique desesperado. E aí é o grande problema. Porque a maioria das pessoas ficam preocupadas com o quadro demencial, de ter uma doença. E é diferente. A maioria das pessoas que queixam de memória acima de 60 anos faz parte da semilidade, o envelhecimento normal que acontece. Algumas pessoas têm transtornos de ansiedade e depressão, como eu falei, que também acontece no jovem. E uma parte pequena das pessoas vão ter doenças. Como é que o médico vai diferenciar isso? Em primeiro lugar, o fator idade. Quanto mais você vai envelhecendo, maior a chance de você ter no quadro demencial. Ele aumenta muito acima dos 80 anos de idade, chegando ali a ter quase 15, 20% da população acima dessa idade que tem quadro demencial. Se ela envelhece, chega aos 90, essa porcentagem aumenta mais ainda. E aí o médico vai avaliar. Como a gente avalia isso? Tem um monte de score que a gente utiliza pra fazer a triagem. Muitas vezes precisa de uma avaliação neuropsicológica para ajudar a gente no diagnóstico. E a gente vai fazer diagnóstico diferencial. Porque existem quadros de demência reversível. Você faz a neurocirurgia, consegue resolver. Hidrocefalia e depressão normal. Que dá algumas vitaminas e melhora. Deficiência de vitamina B9, B12, que pode dar um quadro demencial também. Infecções como neurocífios e outros que também dão um quadro demencial. Então o médico vai fazer essa investigação se você está com um quadro demencial. E a depender do que seja, dá tratamento diferente. A Alzheimer é a grande causa de quadro demencial. Ele não tem a palavra cura hoje, mas está cada vez mais perto. Já tem medicações hoje que mudam o custo da doença. Inclusive é aprovado pelo FDA americano. Mas ainda tem uma população muito pequena. Preços absurdos, completamente fora da realidade. Mas nos Estados Unidos é possível, em situações muito específicas, utilizar as medicações. Como toda medicação tem seus riscos, suas indicações. Mas no geral, a gente consegue controlar bem os sintomas. Melhorar a qualidade de vida desse paciente. E deixar ele mais funcional por muitos anos. Lembrando, quando você recebe o diagnóstico de Alzheimer, não é sentença de morte. Esse paciente vai viver, na maioria das vezes, até muitos anos. E até mais que décadas, em média. Então por isso, você precisa ter o controle dessas doenças. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.